Olá, eu sou a Karen, sócia fundadora da Salt Link Menzum Charnô. Menzum Charnô é uma marca de mesa posta que nasceu na internet com o propósito de levar às mesas produtos de baixo impacto ambiental e alto impacto social. E hoje nós estamos presentes em mais de 100 países. Hoje eu vou contar para vocês um pouco desta história. Chegando aqui no nosso escritório... Oiê, cheguei! Oi, Carol, tudo bem? Oi, André. Oi, bom dia. Hoje eu vou contar um pouco sobre a nossa história, de como a gente chegou até aqui. Tudo começou em 2010, há 14 anos atrás, quando eu fundei a Salt Link, uma empresa de tecnologia e comércio eletrônico. Passado alguns anos, realizei o sonho de ser mãe, mas também me descobri alérgica ao látex. E isso me fez reconfigurar toda a empresa, a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Quando eu digo isso, de se reorganizar nesse sentido, por ser uma alergia de contato, tive que ter entendimento do que é a composição de tecidos. E isso me levou a ter um entendimento ao que é os processos de importação, composição, e até mesmo me fez pensar, e fiz um curso de corte e costura, que eu comecei a ter um entendimento melhor do que é o mundo das oficinas de costura. Desde o início, sempre nos preocupamos com a identidade da marca e o que ela representaria no futuro para nossos colaboradores, parceiros e clientes. Queremos ser lembrados não apenas pelas vendas, mas como um símbolo de algo maior, que transcende o simples ato de vender. Valorizando ações de baixo impacto ambiental, valorizando o trabalho manual, especialmente aqueles feitos pelas mulheres. Nossa missão é criar peças que compartilhem momentos e criem memórias. Não vendemos apenas produtos, oferecemos experiência e celebrações da vida.